A Noruega se destaca como um dos estados mais pacíficos do mundo, e na promoção de sua diplomacia pública, ela assegura essa imagem. No episódio de hoje, conheça um pouco mais sobre a diplomacia pública norueguesa. Apesar da dimensão reduzida no que se diz respeito à geografia e à população, a Noruega se estabelece como um referencial de diplomacia pública eficiente. O país se destaca por seu engajamento na promoção de programas de paz pelo mundo, o que faz dele uma superpotência no contexto humanitário. Foi possível observar a atuação dos programas de paz noruegueses em conflitos como o da Guatemala, no Mali, Sri Lanka, entre outros, os quais geraram a tradição e notoriedade diplomática de paz norueguesa, firmando seus acordos como processos de Oslo. A Noruega firmou os termos de paz como política externa em 2004, transformando a pacificação mundial em um dos objetivos do país, fixando assim os valores noruegueses para o mundo e produzindo a imagem de uma sociedade que respeita e convive com a natureza e que busca a igualdade social. Além do cônio de apoio humanitário, a Noruega reproduz uma diplomacia cultural, que possui o intuito de promover uma aproximação com outros estados em formas de cooperação cultural, através de institutos e organizações profissionais financiadas pelo governo, e uma diplomacia de intercâmbio, onde o Ministério da Educação promove projetos para desenvolvimento de pesquisas com parceiros educacionais e estratégicos, fortalecidos pelo intercâmbio de estudantes para colaboração em nível governamental e fortalecimento de estruturas de informação.